Não existe, na minha maneira de ler as escrituras, no meu olhar para Jesus, no meu olhar para o Senhor, não existe nenhum amor no universo que, sendo dispensado, não espere alguma coisa em troca. Não existe isso. Jesus não ensinou isso para a gente. Nem Ele fez isso. Ó a heresia. Calma, vou te explicar. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho para você. Alguém estava aí já citando o versículo. Deus te amou, te ama. Isso é incondicional. Como diz João, o evangelista Jesus, dizendo, João registrou, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, nos amou, nos amou. Mas você, se lê a Bíblia, se ouve os irmãos ensinando, cantando, você já deve ter percebido e prestado atenção, que no tempo inteiro, Deus está esperando o nosso amor. Que é ser amado. Não é isso? Adorado, louvado, amado. O amor de Deus perfeito é um amor que ama primeiro e nunca deixa de amar. E também não deixa de esperar o amor em troca. Ninguém ama sem esperar em troca. Ninguém age no mundo sem esperar em troca. É por isso que Jesus Cristo fala, façam aos outros o quê? O que você gostaria, o que você espera, o que você deseja, o que seja feito a você. Trate os outros na expectativa de também ser bem tratado. ame os outros com a expectativa de também ser amado. O nosso amor será desenvolvido se ele for persistente. Você lembra João, na primeira Coríntios, capítulo 13, em que o Paulo fala sobre o amor? Se eu não tiver amor, não adianta falar em língua. Se eu não tiver amor, não adianta dar dinheiro aos pobres. Se eu não tiver amor, não adianta nem queimar meu corpo, porque de nada vale. Porque o amor é paciente. O amor tudo... E o amor tudo... Espera. Por que é que precisa esperar? Espera alguma coisa acontecer. O amor entregue, ele sempre carrega em si a expectativa de retorno. Não sei se você sabia, mas a sua mãe, ela te amou querendo alguma coisa em troca. Não sei se você sabia disso. Seu respeito, seu cuidado, sua gratidão. Às vezes eu e você que somos tão displicentes e tolos e que passamos a vida inteira, não conseguimos nem olhar para a mãe e dizer seu obrigado. Ou você acha que a sua mãe faz tudo e não se importa com a sua ingratidão? Não é verdade. A gente sempre está esperando alguma coisa em troca. As pessoas vieram para cá, para esse lugar, organizaram, fizeram o melhor, deram o melhor de si. Você acha que eles estão querendo que a gente saia daqui e seja ingrato? Eu sei que alguns vão ser, sempre vai. Mas vai ter gente aqui que vai bater na mão desses organizadores e vai dizer muito obrigado pelo que você fez, pela sua dedicação. Porque assim que eu gostaria de ser tratado, eu gostaria de quando eu fizer alguma coisa que alguém falasse obrigado pelo que você fez, eu gostaria de ser tratado desse jeito. Então eu vou fazer isso. Porque se uma pessoa me fez o bem, ela está esperando que eu olhe para ela e diga obrigado pelo que você fez, eu vou fazer. Porque é isso que se espera. Porque o amor espera. Porque Jesus ensinou que eu devo fazer para o outro que eu espero que seja feito comigo também. A vida é uma vida de troca o tempo inteiro, a gente está trocando o tempo inteiro. Relacionamentos amorosos, romances, namoros, casamentos, são troca o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você é casado, minha filha? Você é casada, minha senhora? Você sabe com o seu esposo aqui? Aquele cidadão lavou a louça naquele dia atrás, você acha que era por quê? Ele queria alguma coisa em troca no final do dia, depois senão ele não vai ficar... Ah, você só lavou a louça porque você queria alguma coisa. É claro que sim. Sabe qual é o problema? Não é dar esperando receber. O problema é não dar. E querer receber. E nunca receber em troca. Aí os relacionamentos ficam desconstruídos, ficam ruins. O bom da vida...